Com algum espaço para o cruzamento, tocou pela jogada por baixo, giro na boa de Nilson, consegue o cruzamento na segunda trave, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Tales! Tales de cabeça coloca o Vasco na frente! Tales! 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo, veja de novo! Edmilson abre o espaço, achou a cabeça do Tales, Renan saltou e não cortou o cruzamento! Tales! Vasco 1, Botafogo 0, Lédio Carmona! Jogada do Marlon, servindo o Edmilson, o cruzamento foi alto, o Renan vai na bola, não consegue alcançá-la, né? E vem por trás da defesa o Tales, que é um talismã, um jogador que a torcida adora normalmente, ele não tem medo do jogo, ele entra para decidir e faz mais um gol com a camisa do Vasco! Um jogador que tem muito potencial a ser trabalhado no Vasco!